E aí, galera, tudo bem? Então estamos na nossa aula de Regência 2, o Retorno da Regência, e essa aula, em relação ao anterior, ela é muito mais aplicável. A aplicabilidade dos conhecimentos, das ferramentas que nós vamos desenvolver aqui é bem maior do que a da semana passada, naturalmente, mas a da semana passada é imprescindível para o que nós vamos fazer hoje. Tudo que nós vamos mostrar hoje aqui também se aplica aos verbos especiais, tradicionais, assistir, avisar, querer, pretender e aí por diante, que vimos na aula anterior. O que nós vamos ver hoje aqui são outras nove formas de trabalhar Regência, de aplicar o emprego da preposição associada a outras matérias. Então hoje nós vamos dar uma passeadinha aqui nas relações que Regência tem com análise sintática, nas relações que tem com crase, na relação que tem com paralelismo, vozes verbais, o sentido da frase, o sentido da palavra e isso sucessivamente. Nossa área aqui, ela é os vestibulares tradicionais e também a prova da URIX, correto? O detalhe importante, tá? Ao mostrar a relação, tu vai perceber que eu estarei mencionando outras matérias, crase, regência, regência crase, regência sintática, regência paralelismo e por diante, porém sem sair do universo da Regência. O que eu quero te mostrar hoje aqui é que com Regência, nós já estamos capacitados a responder muitas matérias de outras questões. Muitas relações que podem ser feitas com matérias muito mais complexas, como sintaxe, a gente usa a ferramenta da Regência antes, o que facilita. Mas aí eu quero voltar a uma ideia que já conheço bastante dessas aulas aqui, que é a ideia do pressuposto. Não só facilita, mas é necessário. Então quando nós estivermos mais profundamente dentro de crase ou sintaxe, eu preciso que tu conheça a Regência para poder resolver. Muitas vezes, é isso que eu quero que tu entenda agora, muitas vezes já conhecendo Regência, não será necessário aprofundar sim outras matérias aparentemente mais complexas. Conhecendo Regência, eu posso fazer quase tudo o que uma prova tradicional, por exemplo, o URIX inclusive, pede de sintaxe. Conhecendo Regência, eu resolvo crase, correto? Agora sem conhecê-la, eu inviabilizo os posteriores. Lembra, eu já te disse isso várias vezes, o pressuposto é essencial. O pressuposto, ele resolve os problemas dele mesmo. Por exemplo, nesse caso, Regência e de muitas outras matérias posteriores. Eu espero ter te convencido que essa aula tu tem que saber. Vou adiantar também um comentário lá do final do primeiro semestre. Regência, se tu estiveres revisando o livro 1, Regência é uma matéria imprescindível. Pode colocar todo o tempo necessário nessas duas aulas, que com certeza vai te dar retorno, correto? Nada que tu faz aqui é um desperdício. Mesmo quando as coisas parecem bastante simples. Por exemplo, nós vamos começar a aula de hoje com essa questão 2, a questão da URIX. Qual é o objetivo dessa questão da URIX? Exclusivamente perguntar a origem da preposição. De onde ela vem? Ok? Tu vê que é diferente da nossa aula da abordagem da semana passada? Porque eu nem uso verbos especiais ou palavras merabolantes ou coisas muito entronizadas no português culto. Tipo, tu já tem um choque assim, porque, nossa, eu espero que esse choque já tenha passado. Que verbo é esse? Esse custar estranho? Esse implicar diferente? Esse, por exemplo, proceder que eu nunca tinha visto? Não, não, não. Não tem choque nenhum. A palavra que vai ser analisada é uma palavra do cotidiano. Como esses exemplos que eu estou colocando aí pra ti. E a pessoa só quer saber, o examinador só quer que tu me diga de onde é que veio a preposição. O que nós sabemos, regra geral? A preposição, ela vem de uma origem anterior a ela. Correto? Correto, com exceção dos pronomes relativos, último tópico de matéria da aula de hoje. A regência sempre vem de uma palavra anterior, ok? Quando houver pronomes relativos, que, quem, qual, cu, de quanto e onde, a regência será posterior. Vamos analisar isso aí depois. Então, quando tu está olhando pra preposição, basta que tu veja a palavra anterior a ela. Claro que eu posso colocar elementos intercalados, elementos que vão aparecer ali virgulados, que afastem a preposição da sua origem, tá? Tudo bem. Mas a ideia é sempre essa. A preposição tem uma origem anterior, o elemento que a regra está antes dela. Por exemplo, nessa frase que eu tenho aí, ele gosta de refeições de baixos teores, de gordura. Eu usei, proposadamente, três vezes a mesma preposição de. Ele gosta de refeições, de baixos teores, de gordura, correto? Pergunta que eu te faço agora é o seguinte, ó. Quem pediu a preposição de aí? Aí, vou seguir nessa levada teórica aqui um instante pra tu te ligar, tá? Por que essa pergunta é possível? Quem pediu a preposição de? Porque a preposição não é um elemento que a gente use voluntariamente. Vocês entendem essa expressão? Eu não usei a preposição de porque eu quis. Eu usei porque eu fui obrigado. Eu fui levado porque uma palavra a exige. Seja no português culto, aula da semana passada, seja nos exemplos mais coloquiais que eu vou te mostrar hoje aqui. Quando eu estava fazendo essa frase na minha cabeça, na minha memória, quando eu estava formulando essa frase, como é que eu fiz isso? Agora a memória vai vir um pronome, um substantivo pra fazer o papel do sujeito e um verbo pra fazer o papel de praticado. A frase, pessoal, é isso aqui. O substantivo e o verbo se encontrando, correto? Voluntariamente eu escolhi o substantivo ou o pronome pra ser sujeito, nesse caso a palavra ele, e voluntariamente eu escolhi o verbo. Gosta. Só que o verbo exige a preposição. Não fui eu que escolhi o de. O primeiro que aparece nessa frase foi o verbo que me impôs. Vocês entendem? Por isso que a gente chama de regência. Essa preposição é regida pelo verbo. É uma exigência que o verbo me impõe, inclusive na fala cotidiana do português coloquial, mas espontâneo. Tenta tirar a preposição dali, eu não posso fazer a frase assim, ele gosta de refeições. Mesmo o português coloquial sabe que eu sou obrigado a colocar esse elemento de ligação, essa preposição. Bom, também, pela explicação que eu te dei agora, tu entende que esse d, se acompanha ou gosta, então é regência verbal, correto? Vejo um verbo, regência verbal. Agora os outros dois d's são diferentes, não são? O segundo d, d, baixos teores, veio do verbo também. São duas proposições com a mesma origem, ou com origens diferentes. O terceiro d também veio do verbo ou não veio? Como é que tu poderia me dizer que não? Tem uma questão de sentido, beleza? Claro que o sentido aí seria muito estranho, porque o que eu estou dizendo na frase é que ele gosta de refeições, de baixos teores, de gordura. E não que ele gosta de refeições, ele gosta de baixos teores, e ele gosta, no final também, de gordura, correto? Agora, gramaticamente, se tu quisesse me explicar por que elas não têm a mesma origem, tu pode dizer assim, e é legal ter aprendido isso, esses elementos aí, essas preposições aí, não estão em paralelismo, não é? Na verdade, se os três d's viessem do verbo, então teria uma lista de elementos em paralelismo que visivelmente deveriam estar marcados na frase com vírgulas ou conjunções. Só se a frase fosse assim, ele gosta de refeições vírgula, de baixos teores e de gordura. E, inapelavelmente, obrigatoriamente, os elementos estariam em paralelismo. Se não tem paralelismo, então essas preposições têm que ter origens diferentes. Vamos fazer uma frase coerente com paralelismo, só para te lembrar, tá? Ele gosta de carne, de massa e de feijão. De carne, vírgula, de massa e de... Bom, aí são três d's, mas todos eles com a mesma origem verbal, três objetos indiretos. Ok? Então, vamos tentar avaliar agora a segunda preposição. Quem é que pediu aquele d de... ou de baixos teores, perdão. É refeições de algum caráter, né? Refeições de alguma coisa. Então, você está vendo agora uma preposição que não veio de um verbo, veio de um substantivo, é chamada regência nominal. Não me encontrei em português, cruz credo. É óbvio, né? Se a preposição veio de verbo, regência verbal, você veio de nome, substantivo, regência nominal. E a terceira preposição, que agora vai ter uma terceira origem diferente, é teor de alguma coisa, né? Então, eu tenho também uma segunda preposição de origem nominal diferente da primeira. A primeira veio do substantivo refeições, a segunda veio do substantivo teores. Correto? É só isso. Na maior parte das vezes, só isso que a prova vai perguntar. Mas, tá ligado? Isso é o pressuposto. É isso que você tem que dominar. A preposição vem de um elemento anterior a ela. Beleza. Esse elemento pode ser verbal, regência verbal, ou não regência nominal. Pode dividir substantivo, pode dividir adjetivo, mas o foco da diferença é ou é verbal ou não é verbal. E aí eu entro, pessoal, triunfalmente, eu dou o primeiro passo no tapete vermelho, análise sintética interna. É isso que você tem que saber, correto? Isso é o mínimo que você tem que saber para poder analisar o seguinte, tá? Aí eu vou fazer a segunda pergunta que a prova da URGS também te faz. Parece agora muito difícil, parece que eu estou saindo da matéria, parece que agora eu compliquei, mas a pergunta é a mesma de regência verbal ou nominal. As três preposições que estão aí nessa frase que tu segue olhando, analisando agora, marcam funções sintáticas iguais ou diferentes. Aí já bateu o desespero, como assim funções sintáticas? Ah, meu Deus, não sei, dificultou. Cara, é a mesma pergunta. Calcula aqui comigo, tá? Tem uma preposição que vem de verbo. Toda é a preposição. É isso que tem que saber. Hoje, nessa aula agora, e daqui a 20 aulas, já na véspera da prova, tendo que responder isso numa questão da URGS. É a mesma coisa que tu tem que saber. Se uma preposição vem de verbo, obrigatoriamente a função sintática única e exclusivamente é objeto indireto. Então, aquele de refeições que acompanha gosta é objeto indireto de gostar. Agora, as outras duas proposições, pelo amor de Deus, que vem de regência nominal, não podem ter a mesma função. Regência nominal vai dar outra função. Ou adjunta nominal ou complemento nominal. Nomenclatura que a URGS não vai usar. O que a URGS quer, e tu vai ver que em várias outras explicações de hoje, vai aparecer essa mesma pergunta. O que a URGS quer saber se tu conhece a diferença desse universo. A preposição vem de verbo ou não. Regência verbal ou não. A análise é, é regência verbal ou não. Beleza? Tranquilo? Nessa frase, a gente teria um objeto indireto no primeiro D, dois adjunta nominal depois. Beleza? Tranquilo? Então, vamos fazer agora, nessa aula, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente da aula da semana passada. Como os usos são muito diferentes, talvez muito surpreendentes, o pessoal aí do ensino médio ou que recém saiu, recém agressa do ensino médio, vai anotar. Talvez tu não tenha visto essas aulas de regência. Talvez tu não tenha visto essas matérias nesse formato. Talvez tu não tenha feito essa ligação, correto? Aliás, uma das perguntas que eu mais tenho, por exemplo, no ensino médio é essa confusão de complemento nominal com objeto indireto. Mas, cruz credo, Não! Olha aqui, você não pode confundir complemento nominal de um nominal com objeto indireto. É só tu ver isso aqui. É só tu ver que a regência é verbal para ser objeto indireto. Se não, não pode ser. Naturalmente, correto? Então, nós vamos fazer uma questão para cada um dos empregos que eu vou mostrar aqui, tá? Uma medida que nós fomos vendo essas matériazinhas, segmentadas, fragmentadas, eu vou te mostrar uma questão modelo. Aqui eu estou salientando também essa observação que eu fiz enfaticamente, se a regência é verbal ou objeto indireto. Se não, é outra coisa, pelo amor de Deus. Correto? Vou fazer isso aí, vou fazer esse raciocínio agora nessa questão modelo número 1. Essas questões são tiradas do livro de português, correto? Quem está com prática não tem problema, se tu quiser, posso te mandar os exercícios, não dá nada, mas aqui são questões apenas de exemplo. Então, tu tem um trechinho ali do texto que a questão segmentou, tá? A pergunta vai ser exclusivamente gramatical, qual é a origem das proposições? E eu vou analisar nesse texto aqui, nessas quatro linhazinhas, a origem de todas as proposições, tá? Então, a frase é assim, apesar de não termos ilusões quanto ao caráter dos nossos elites, existiu uma certa resistência a essa espécie de nilismo que o Brasil nos leva, tá? Você vê, está cheio de proposições, tá? Qual é a primeira proposição que aparece ali? D. Quem é que mediu esse D? A palavra anterior. E tu nota, né? É uma regência nominal de apesar, apesar e apesar de alguma coisa. Eu não consigo dizer o apesar e não emitir a preposição D. Lembra que eu tinha falado antes? Eu escolhi usar esse nexo, o apesar, mas ele me impõe a preposição, por isso que eu te chamo de regência. Tranquilo? Qual é a segunda proposição? Apesar de não termos ilusões, quanto ao caráter? Ali tem uma contração, o A e o O, o A é a preposição, o O é o artigo. Se eu tenho uma preposição, alguém pediu, o que é que pediu? Quanto ao alguma coisa. Existe um quanto de quantidade, né? Mas tem um quanto que me dá uma ideia de referência, ok? Me referindo ao caráter, quanto ao caráter, daí eu uso a mesma proposição, A. Caráter, caráter de alguém, o D de nossas elites é de caráter. Existia uma resistência A, essa espécie, resistência A, aí a regência da palavra A, resistência, é a origem, espécie D, alguma coisa, espécie D, niilismo, e a que o Brasil nos leva. Sublinha aí mentalmente, ou no teu material mesmo, esse que, ok? Tem um pronome relativo ali. Se eu tenho um pronome relativo e a preposição está antes dele, então a origem é posterior. Correto? Sempre a origem é posterior com o pronome relativo. Só que daí eu tenho que buscar, né? Isso que dá uma certa dificuldade. Leva, eleva a algum lugar. Então está aí a origem. Você notou que nessas quatro linhas que nós analisamos, a totalidade da regência, ela é nominal ou verbal? Preponderantemente, aí é nominal ou verbal? O que tu me disse? É nominal, né? Isso é uma coisa que a gente analisa mal, a gente tem que estar muito ligado. A tendência é que apareça muito mais regência nominal do que verbal na frase, porque eu uso muito mais nomes do que verbos numa frase, correto? E também quero insistir num ponto agora aqui, qual é a única regência verbal que nós vimos nessa frase aí? Só tem uma regência verbal, né? Que é o leva no final. Correto? Tá, mas de resistência, aí vem o problema que regência levanta. Resistência nesse caso aí, pessoal, pelo amor de Deus, é verbo ou substantivo? Existe resistir a alguma coisa, mas aí eu estou dizendo resistência a alguma coisa. Aí eu estou usando como substantivo, então é regência nominal. Beleza? Tu vai ver que classes, não é à toa, pessoal, dá um folhadinho no livro aí e na próxima aula, classes gramaticais é a próxima aula, porque eu preciso também dominar essa diferença de regência verbal ou nominal. Beleza? Eu preciso dominar, então, a diferença de classe, senão eu não consigo ver, não consigo dizer nem essa diferença. Aí a pergunta da questão é bem simples, né? Quem pediu as preposições em A da linha 3, né? É resistência A e leva A. Beleza? Essa é a pergunta básica, ok? Vamos fazer agora, pessoal, a pergunta sintática em cima dessa mesma pergunta. É a mesma pergunta, eu só mudo os termos dela, mas o raciocínio é idêntico. Nós já sabemos que o resistência pediu a proposição A, o leva pediu a proposição A. Então agora eu te pergunto assim, as duas proposições A da linha 3 marcam funções sintáticas iguais ou diferentes? Diferentes, né? Você não precisa nem saber qual é a função, mas se tu está vendo que uma é nominal, resistência A, e a outra tem origem verbal, leva A, função sintática diferente. Beleza? Muito bem. Então vamos ver agora o que nós temos no uso 3. Pessoal, está ligado que em regência, eu já falei na semana passada, eu vou insistir nessa, né? É aquela matéria que muda um pouquinho a nossa relação, né? Porque tem que estudar. Ok? Então, não, aqui a gente vai ver mais habilidades, mas não são mais coisas naturais. A gente está testando habilidades, beleza, mas são habilidades do português culto. São coisas que tu tem que ir, desenvolver. Ok? Não é aquela coisa meio que pré-pronta, da separação silábica, da tonicidade, aquela coisa que a gente estudou desde criança. Isso aqui é uma matéria já do ensino médio e algumas delas talvez nem tenham aparecido para ti no ensino médio. Então muda muito a nossa relação para precisar mais de mim. Mas eu estou aqui. Olha como é que é, pessoal, o e ler. Cara, o e ler é um negócio sensacional, tá? Tu deve lembrar que o e ler são pronomes, logo depois também veremos esses pronomes do capítulo 7, que substituem substantivos, dentro de uma perspectiva tradicional, deve ter estudado assim, o o é sempre objeto direto, ele é indireto. Correto? Tu deve ter decorado essas coisas assim para a prova, né? O é direto, ele é indireto, o é direto, ele é indireto, o é direto, ele é indireto, e aí por diante. O que significa dizer o quê? Como eu vou analisá-los, tá? Deve analisar, já mais pelo ouvido, isso é uma coisa que, se tu ouvires em uma aula de português, chama o Ministério Público, ensinar o aluno a estudar português pelo ouvido é estelionato intelectual, né? Porque o ouvido da gente, vejam, o ouvido não é um órgão inteligente, se fosse, seria um gênio, o tamanho das orelhas que eu tenho, entendeu? O ouvido, na realidade, ele está afinado, vocês entendem, pelo português coloquial, e não pelo português culto. O nosso programa mental, ele roda no português coloquial, e não no português culto. Então, fazer testes intuitivos. O que você acha melhor nessa frase, ou ele é crime, ok? Ou ele é uma pergunta sobre o quê? Vou repetir o que eu te disse agora. O objeto direto, ele é indireto. Se o objeto direto, então, vou fazer uma explicação que te parece redundante, mas ela é perfeita. Se o objeto direto, então ele só pode acompanhar verbo transitivo direto. Se o lê é objeto indireto, então ele acompanha exclusivamente verbo transitivo indireto. Então, quando eu te pergunto se na maldita lacuna vai o ou lê, o que eu estou te perguntando é se o verbo é direto ou indireto. A pergunta é de regência. A matéria de o e lê não é pronome, porque não é o pronome que determina o seu emprego ali. É o verbo que determina. Ele entra como complemento do verbo, então a pergunta é regência verbal, correto? Claro que eu posso tentar alguns testes, mas dentro do português culto e não necessariamente intuitivos. Então, por exemplo, na primeira possibilidade que eu coloquei ali para ti, eu o encontrei. Eu quero saber se o correto é o encontrei ou lê, encontrei. Mas como é a regência de encontrar? Encontrar ou encontrar alguém, esse é um teste que tu conhece. O português coloquial, que nós não usamos o o e lê, talvez eu dissesse assim, eu encontrei ele sem preposição. Então, o fato de não aparecer, não emitir preposição, leva o verbo a ser VTD, então o correto é o. Verbo transitivo direto só usa o. Por isso que a minha explicação redundante, ela é perfeita, correto? Porque o objeto direto só encontra o VTD e o indireto só encontra o VTI. Ok? Uma outra forma de tu fazer, se tu tá familiarizado, pra quem tem mais experiência de segurança, um pouquinho mais de segurança em português, é que o VTD, ele faz voz passiva, né? Então, se eu digo assim, eu encontrei, eu posso fazer a voz passiva, lembra? Inverter a frase, colocaram o verbo ser, eu encontrei Carlos. Carlos foi encontrado por mim. Se o verbo faz passiva, então ele é VTD, se ele é VTD, ele tem que ser o. Ok? Vê que é sempre o mesmo, o único raciocínio possível, né? E a recíproca é verdadeira. Como seria, por exemplo, se eu dissesse assim, eu lhe contei as novidades? Eu lhe contei ou eu ou contei as novidades? Cara, contaram alguma coisa a alguém, né? Como é que tu diria no português coloquial? Eu contei as novidades a ele. Na realidade, nós diríamos assim, eu contei as novidades pra ele, correto? Então, se a preposição aparece, é porque o verbo, nesse caso, ele tá pedindo objeto direto, então tem que ser lê, porque eu lê, faz o papel de objeto direto. O verbo, prestívio direto, pede objeto direto. Uma coisa importante que nós vimos na semana passada, vou fazer várias referências à matéria anterior, porque ela te ajuda. Eu juro que ela te ajuda. É investimento, não é um sacrifício, não é um sofrimento, não é à toa. Contar a VTDI, na real, é contar alguma coisa, é? Opa, alguém. Então, você já tá vendo na minha frase que eu contei as novidades, eu contei alguma coisa, eu já contei o objeto direto, então falta o indireto, então tem que ser lê. Beleza? Vamos fazer agora, pessoal, essa questão 28. Vamos ver como é que tu vai te fazer nela. E tu vê que tem uma mescla aqui, isso é muito comum nas provas, todo mundo já viu alternativas que nem essas aí, em várias provas, sobretudo na prova da URIX, às vezes mescla com crase, às vezes vem o pronome relativo junto, tá? E às vezes vem o verbo da regência tradicional. Olha como é que eu vou fazer. Eu quero saber se é lê e o. Então não te afavora com essa questão. O que que tá sendo perguntado aqui? Nas quatro lacunas que nós vamos analisar, eu tenho que saber se o verbo é VTDI ou VTI. Transitivo direto ou transitivo indireto, ok? Então na primeira diz assim, noto que as colegas, em sua maioria, não querem bem. Então é o verbo querer bem, que está na lista de verbos tradicionais. Você tá ligado que querer pode ser desejar alguma coisa, mas também pode ser assim, ó, gostar de alguém, estimar alguém. E aí nesse segundo sentido, que é o caso aqui, porque é querer bem, ele é transitivo indireto. Ele emite a preposição A, ok? Então tem que dar lê. Deixa eu te lembrar um detalhe importante. Lembraram de conscientizar dele. O lê, como objeto indireto, só substituir a preposição A, ok? Vai ver que vai ter um lê diferente daqui a pouco, tá? Mas em todas as incidências do lê, que nessa questão vai aparecer, ele sempre absorve a preposição A. Olha a segunda, se ele pedisse que ficasse, eu obedeceria, ok? Pô, cara, só um pouquinho. Obedecer, aula de semana passada, lista dos verbos tradicionais, obedecer, desobedecer, são verbos tradutivos indiretos. Eles emitem a preposição. Lembra desse detalhe aí? Quando eu digo que o verbo é VTD, acabou a informação. Quando eu digo que o verbo é VTI, eu tenho que te dizer qual é a preposição que ele emite, que é A, né? Então o complemento aí tem que ser eu lhe obedeceria. Como é que é a terceira? Já não se lembra do que sucedeu, ok? Como é que é sucedeu aí? Sucedeu alguém ou sucedeu alguém? Qual é o sentido desse suceder? É acontecer, né? Está ligado que suceder são duas famílias diferentes, né? Tem um suceder de sucessão, ok? E que daí ele é transitivo direto. Um presidente sucede outro, correto? Sucessão presidencial, mas não é esse suceder aí. Tem um suceder, pessoal, que é acontecer. Nesse caso, é alguma coisa acontece é se alguém, ok? Muito bem. Então tem que ser, verão transitivo direto, então é sucedeu a ele. Então tem que ser ele. Parênteses rápido, tá? Esse suceder de acontecer já era um substantivo que tu nem tá ligado. Mas que tu já leu, tá? Já leu no Machado, por exemplo, já leu no Antônio Vieira, que é sucesso, ok? Originalmente a palavra sucesso em português significa acondecimento, ok? Suceder e sucesso. Por isso que existe, por exemplo, o sermão do Vieira, lembra? Sermão pelo bom? Sucesso. Das armas de Portugal contra a de Holanda. Porque naquele período ali, sucesso não tinha conotação positiva que tem hoje. Então suceder gera um substantivo sucesso nesse sentido. Suceder, sucessão, gera sucessão no outro sentido, beleza? Exatamente como é que era na aula da regência tradicional da semana passada, lembra? Por exemplo, o proceder gera procedência, mas também pode gerar procedimento, ok? Aquela aula de regência tradicional também serve para analisar outras famílias. Mudou o sentido? A tendência é a mudança da regência, inclusive a mudança da semântica da família. Proceder, sucesso, suceder, sucessão. O que a gente tem até agora? Lê, 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 Lê. Então vai dar a letra D, correto? E o último ali, o que vai ser aquele O? Quando eu digo assim, já não mais, esperava. Esperava esperar algo, ou alguém, né? Ele era esperado por mim. É VTD, faça-faz passiva? Então é o... Beleza? Muito bem. Tia, agora quero te mostrar um Lê especial que sempre cai na prova da URGS. Nós chamamos a prova da URGS de conteudística. Nós não dizemos que ela é conservadora, tradicional, mas às vezes ela dá na trave no conservadorismo, em especial com essa palavra Lê, que nós vamos ver agora aqui, tá? Que pertence ao português culto, é uma coisa que a gente tem que saber. Talvez seja um indicativo até o ensino médio. Não ser tão conservador no ensino do O e Lê, porque tu induz ao erro. Como é que eu estava brincando contigo antes? O que a gente sabe de O e Lê? O é direto, o é indireto. O é direto, o é indireto. Parece que é só isso que nós conhecemos do O e do Lê. É assim que a gente decora para a prova. É assim que a gente se segura e preparado. Agora, antes de fazer a explicação, se eu te mostrar essa frase, que já está em destaque aí, vamos começar com um exemplo. Quando eu digo, a bola caiu das mãos, se eu te perguntasse o que é esse Lê agora, sem nenhum outro análise, tu vai dizer que é objeto indireto, porque a vida inteira tu decorou isso. Mas, eu acho que não dá, né? Porque tu já está vendo que tem um complemento ali preposicionado, caiu das mãos. Se tivesse objeto indireto da frase, seria das mãos, e não o Lê. Então a frase está errada, porque eu tenho dois objetos indiretos. Não, tu acha que eu ia fazer a frase errada, Tia? Claro que não. Esse Lê aí, ele está fazendo um papel diferente da frase, correto? Primeiro, se tu só tentasse testar a bola caiu das mãos, tu vê que não dá para dizer assim, a bola caiu a ele das mãos. Lembra o que eu tinha dito antes? O Lê só é objeto indireto, substituindo a preposição A. Se não substitui A, não é objeto indireto. Então, descartemos essa hipótese, sabe? Se eu tirar o Lê da frase, a bola caiu das mãos, eu não quero que tu faça assim, a bola ali caiu das mãos, não. Eu quero tirar o Lê da frase e ver aonde eu posso restituir o sentido. Que outras estruturas manteriam o sentido desse Lê? Quem essas estruturas acompanhariam o verbo, aí eu volto para aquele ponto lá do item 2. Tá ligado? Esse Lê, grudadinho no verbo, usando um artifício sacana, que é o hífen, que parece aproximá-lo como se fosse o objeto indireto do caiu, isso é o problema de fazer, correto? Mesmo com esse artifício, se eu tirar o Lê dali, tu percebe que eu não consigo restituir um complemento para o verbo, porque o verbo já tem um complemento, que é das mãos. Mas eu posso restituir um complemento para o substantivo mãos. O que é que ele caiu-lhe das mãos ali? Seria como dizer assim, a bola caiu das mãos, dele. Ok? Ou ainda, usando o pronome possessivo, que é justamente o que esse Lê faz, ideia de posse, a bola caiu das suas mãos. Certo? Então você está vendo que esse Lê, na realidade, não acompanha o verbo, ele acompanha mãos. Opa! E quando eu fiz o primeiro teste, a bola caiu das mãos dele. Isso é regência nominal de mãos. É mãos de alguém. A função aí não pode ser objeto indireto. Tinha te dito antes, não precisa saber nesse momento que é adjunto ou adnominal. Mas você tem que saber que isso aí existe. Tem um Lê que é fruto de regência nominal, que substitui um pronome possessivo. Tem um Lê que dá a ideia de posse, que é marcado pela proposição de mãos de alguém. Ok? Só isso. Não tem nenhum mistério. Isso é comum no português curto. Talvez você até tenha feito isso numa redação sem saber, sem perceber. Tá, mas a minha redação tem esse tipo de coisa? Claro, a minha redação tem de tudo. O sentido positivo da complexidade. Ok? Vou fazer a questão 29, então, pra tentar encontrar esse Lê. Primeiro, olha pra anunciado. Anunciado te diz assim, ó, termos sublinhados e empenham o mesmo papel em, o episódio custou-lhe o cargo, é o Lê que eu quero analisar, e em, tá? Esse episódio custou-lhe o cargo, é como dizer assim, ó, o episódio custou-lhe o cargo Então, não pode ter um Lê objeto direto ali. Eu posso te dizer, o episódio custou o cargo dele, o episódio custou o seu cargo. Até dá uma certa amiguidade, mas seria como dizer, né, se eu não estou falando contigo, custou o seu cargo, o cargo dele. Correto? Então, tu tem um Lê que não é o objeto direto. É adjunto abdominal. Olha na letra A. Eu queria que tu fizesse essa análise bem completa assim, ó, eu vou tentar substituir, mas eu também vou marcar a regência. Ok? Tchê, como eu tinha te dito na primeira aula, quanto mais você investir nesse módulo, mesmo que tu faça com consulta, mesmo que tu veja, vai fazendo, vai vendo a revisão no vídeo, e vai marcando a regência e vai aprendendo, isso é investimento a full. Quanto mais você dominar a regência do verbo, maior é a tua segurança na divisão sujeito praticado, maior vai ser a tua visibilidade de concordância, melhor vai ser a tua capacidade de autocorreção da estrutura da frase, correto? É tudo investimento. Então, aqui eu vou te sugerir que tu faça o mínimo, que é marcar a regência do verbo. Então, na letra A, tu tem uma frase que é assim, ó, o presidente pediu-lhe que indicasse o nome para o cargo, tá? A frase seria assim, ó, o presidente pediu a ele que indicasse o nome para o cargo, esse ele é o objeto direto. Qual é a regência? Pelo amor de Deus, o verbo pedir, pedir e pedir alguma coisa é alguém. Ok? É um verbo V, T, D, I, transitivo direto e indireto, então o líder tem que fazer o papel de objeto direto. Correto? Mas a letra B, que vai ser a resposta, tu tem assim, ó, assustado a população, não atendia os pedidos. A população não atendia os pedidos a ele atender e atender alguma coisa a alguém. Não, cara, atender e atender alguma coisa. Atender alguém. Então é verbo porque não é tipo direto. O líder não pode fazer o papel de objeto indireto porque não existe a demanda sintática, cruz-cred, hein? Cruz-cred, demanda sintática. Não existe a demanda sintática do verbo que peça o complemento, entendeu? Que peça o objeto direto, o verbo é V, T, D. E da mesma forma que tu poderia vir assim, ó, assustar a população não atendia os pedidos dele. Não atendia os seus pedidos. Na realidade, acompanha pedidos, a regência nominal, substitui a proposição D. Isso não é objeto direto, é adjunto abdominal. Beleza? Não, não te foca assim, ah, é adjunto abdominal. Não, não, não. Que tu precisa saber comentar lá do item 2. Se é a regência verbal ou não. Se é a regência nominal ou não. Sempre a baliza é é verbal, beleza, objeto direto. Se não, é outra coisa. E até aí que a prova da URUSO aí é a maioria das provas também. Mas vamos completar a análise. Olha a letra C. A gravidade da situação não lhe permitia fazer concessões. Não lhe permitia. É não permitir fazer concessões a ele. Permitir, pessoal, é permitir alguma coisa a alguém. V, T, D, I, transitivo direto e indireto. Se tu tá vendo ali concessões como O, D, então lhe tem que ser O, I, tá resolvido. Ok, sem problema. O lhe é o objeto direto nesse caso. Na letra D, a pestilência dele e preocupações. Deu preocupações? A ele? Como é que é, pessoal? A regência clássica do verbo dar, dar, dar alguma coisa? Alguém. O verbo demanda o objeto direto. O verbo é V, T, D, I. Pestilência ou preocupações é o AD. Então o lhe tem que ser O, I. Ok? Olha a letra E. A reação das tripulações certamente trouxe empecilhos. Trouxe empecilhos? A ele? Substituir a proposição A, objeto direto. Como é que é a regência de trazer? Trazer é trazer alguma coisa? Empecilhos? Alguém lhe? V, T, D, I. TV demanda tem que ter O, I. Não TV demanda não pode ter O, I. Beleza? É isso aí. Assim que a gente analisa, pessoal. O, I. Olha, através da regência. Tranquilo? T, agora os itens 5 e 6, tu deve ter notado a observação é igual, porque se aplica na realidade a contextos sintáticos um pouco diferentes, tá? Então, aqui a gente vai analisar um pouquinho como é que a regência muda o sentido da palavra, depois como é que muda o sentido da frase. Tecnicamente, não tem muita diferença entre o 5 e o 6. Nós vamos fazer a mesma habilidade, mas é só para te lembrar que, em algumas vezes, eu posso mudar o sentido da palavra e a frase, no contexto, seguir existindo com outro sentido. Ok? É raro eu mudar a regência e não mudar o sentido. Isso é uma coisa muito preocupante. Isso vale para as questões objetivas, para a leitura, para a redação no geral. Em algumas circunstâncias, por exemplo, eu posso mudar a regência e a frase vai estar errada. O que vai acontecer depois na próxima pergunta. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, eu não tenho uma ferramenta gramatical para te dizer. Eu tenho uma chance de te ensinar a analisar. Ok? De te mostrar a importância de conhecer os verbos tradicionais. E, sobretudo, a importância da leitura, da paciência. Por que eu digo isso? Poderia ser óbvio? Vai, é claro que eu vou fazer com paciência. Eu não acho tão óbvio assim. Porque, no período que nós vivemos, em que o Enem é uma prova tão predominante, que nos obriga quase sempre a fazê-la de uma forma acelerada e inconsciente. Super inconsciente. Desde que nós estamos vendo matérias aqui, tu já notou que letras, acentos, vírgulas, sinais, proposições, detalhes gramaticais são extremamente relevantes. E nem sempre a pessoa presta atenção nisso. Ela não foi nem treinada a prestar atenção. Então, vamos fazer esse teste agora nessas duas questões, nessas sequências aqui dos itens 5 e 6, tá? A pergunta do anunciado é aonde eu mudei a regência sem mudar o sentido. Como eu tinha dito antes, a pergunta do anunciado é até meio casual. Ah, às vezes a gente pode fazer isso. São raras, às vezes. É muito difícil. Então, a gente tem que estar muito focado primeiro para ver a diferença. Como é que é a frase da letra A? O imperador Dom Pedro otorgou a primeira Constituição e depois ele repete o otorgou a primeira Constituição mas com crase. Então, não sejamos ingênuos. Ok? A mudança da crase significa que eu coloquei uma proposição. Vamos fazer a leitura do masculino. Justamente o teste da crase, né? Para que a percepção da presença da crase seja mais nítida para nós, tá? Então, em otorgou a primeira Constituição sem crase seria assim, ó. Otorgou o estatuto. O que significa isso que vocês aprendem nas aulas de História? Não existiu o estatuto e o imperador criou. Criou o estatuto. Correto? Agora, dessa mesma forma, tá? Se eu usar o otorgou com crase eu teria que ler assim, ó. Otorgou ao estatuto. Ou seja, se eu otorguei alguma coisa ao estatuto ele já existia. Eu estou impondo alguma coisa a ele? Estou acrescentando alguma coisa a ele? Então, tem diferença. Beleza? Então, ali atrás, eu quero quando não tem diferença. Na letra B, por exemplo, tu vai ver agora anunciados que parecem questões de matemática, né? Homens maiores de 25 anos homens maiores com 25 anos. Aí é fácil de ver a diferença, né? Essa regência nominal e homens maiores de 25 anos são idades superiores a 25. E maiores com 25, então eles têm exatamente 25 anos. Parecido na letra C, baixou para 22 e baixou em 22. O que é baixou para 22? A idade estava no patamar X, que eu não sei qual é, e baixou para o patamar de 22 anos. Na segunda, baixou em 22, a idade estava no patamar X, que eu não sei qual é, baixou para esse patamar Y, que eu não sei qual é, mas a diferença entre os patamares é 22 anos. Ok? Na letra D, superior a 100 mil e superior em 100 mil é a mesma coisa, né? O que é superior a 100 mil? Mesma coisa das explicações anteriores, é diferente. Superior a 100 mil é valores acima de 100 mil. São valores, quantias acima de 100 mil. E superior em 100 mil é uma diferença de 100. Eu não estou dizendo qual é o valor, eu estou falando da diferença. O gabarito tem que ser, né? Esses testes, muitas vezes, a gente vai fazer assim para a eliminação, participar de e participar em é a mesma coisa. Participar das eleições e participar nelas é exatamente a mesma coisa. Rara regência em que não impacta a diferença. Tranquilo? No item 6 aqui, eu vou fazer a questão mais objetivamente para tu ver, tá? No item 5, eu mudei a regência, mudei o sentido, a frase seguiu existindo. Um outro sentido, mas seguiu existindo. Na questão seguinte agora, não tem como seguir existindo porque a frase está errada mesmo. Mesmo que eu mude pontualmente apenas uma preposição, no caso da letra D, né? Oriundo de causas. Olha bem como é que eu vou te dizer. Oriundo tem ideia de origem. Vir de algum lugar, correto? Tá, mas olha só. A origem, isso nós vimos também na aula da semana passada, a ideia de retorno, por exemplo, é marcada pela preposição D. Então, eu não posso te dizer oriundo em causas. Correto? Voltar é voltar D. Não é voltar em. Correto? Oriundo é oriundo D, e não oriundo em. Beleza? Muito bem. Che, agora nós vamos entrar numa área mais obscura da situação, tá? Que são aspectos bem gramaticais, bem pontuais. Como nós vimos em Paralelismo, até vai aparecer também essa relação aqui, muitas vezes essas alterações de agência não afetam o sentido. Elas não são perceptíveis ao natural. Observação que eu também já fiz hoje aqui, tá? Eu não posso contar com o natural, com o intuitivo, com a situação ligada ao português coloquial para corrigir essas frases ou perceber que elas têm erros, tá? Eu preciso aprender a analisar. Então, uma das razões pelas quais a agência é mais importante é na relação com vozes verbais. Qual é a relação das duas coisas? Nossa, se você não está percebendo agora, elas são diretamente relacionadas. Porque para que haja voz passiva, lembra de voz passiva, né? Inclusive existem duas, voz passiva analítica, que é com o verbo ser, e voz passiva sintética, com o pronome ser. Para que haja voz passiva, eu preciso do verbo transitivo direto. Ele é imprescindível, ok? E é claro que isso parece para nós uma coisa muito tranquila, né? Quando eu digo assim, ele comeu bolo, o bolo foi comido por ele, ele comeu bolo, comer alguma coisa, VTD, bolo AD, e o AD vira o sujeito. É por isso que eu preciso do verbo transitivo direto. Que o objeto direto complementa sem preposição. E que é o objeto direto, na realidade, complemento no formato de substantivo sem preposição, que pode assumir o papel do sujeito. É por isso que eu preciso do VTD, porque é o AD que faz a voz passiva. O objeto direto, preposicionado, não pode fazê-lo, correto? O problema é que no português coloquial é muito comum nós fazermos essa voz passiva assim. Por exemplo, nessa frase que eu te mostro agora, o novo partido foi aderido por Marcel. Viu que o asterisco está ali e já para indicar que a frase está errada, inaceitável, no português culto. Embora transite no coloquial, embora não nos doa o orelhão, ok? Ela não pode ser escrita, por quê? Porque eu estou fazendo a voz passiva em cima de um erro, em cima de uma problemática de regência. Aderido, pessoal, olha para ativa. Esse é o conselho que nós devemos seguir. Olha para ativa. O novo partido foi aderido por Marcel. A Marcel aderiu ao partido. Aderido é verbo transitivo indireto. Se emite proposição, então, não pode ser prepossível. Mesmo que nós aceitemos, mesmo que a frase, agora eu estou voltando para aqueles conceitos que nós discutimos lá em paralelismo, na elixidade, paralelismo, a frase ela é elegível, mas nem tudo que é elegível está correto. Beleza? Se eu te perguntar sobre uma frase que eu usei mal a regência do verbo, eu posso te dar essa resposta. Uma passiva feita com o verbo transitivo indireto. É claro que eu tenho que escolher bem a sacanagem. Na maior parte das vezes você não faz essa passiva. Por exemplo, ele gosta de praia, praia é gostada por ele. Ele foi a gramado, o gramado foi ido por ele. Não, não dá, não. No internet não dá, mas aí nós aceitamos tranquilamente. Vamos ver uma versão dessa pergunta agora aqui na questão 24. Pergunta é assim, onde eu usei mal a regência. Vou fazer uma passagem rápida aqui. Não assiste em São Paulo. Lembra-se de assistir não mora em São Paulo. Perfeito. Não assiste ao homem julgar os deuses. Não assiste bem jurídico, quer dizer que o homem não tem esse direito. Não pertence a ele, certo também. A partida decisivo foi assistida por 22 jogadores de apurada técnica. Não, olha só. 22 jogadores assistiram à partida, usando a voz ativa, né? Mas esse assistiu à partida, no feminino seria craseado, porque no masculino seria assistiram ao jogo. Então é verbo transitivo indireto. E verbo transitivo indireto não pode fazer passivo. A frase é elegível, mas inaceitável. Por isso que a pergunta é eu contrariei a norma culta ou não? Claro. Porque eu estou fazendo a passiva com VTI. Eu estou desconsiderando que ele é VTI. Eu estou usando como VTD. Por isso que eu fiz a passiva. Daí o enunciado. Beleza? Na letra D tu vai ver que é assistir ao jogo, transitivo indireto no sentido de ver tranquilo, e assisto na capital como a primeira, né? Moro nela. Beleza? E o vim do interior, a ideia jurídica que comentamos antes. Tranquilo? Che, aí nós temos uma das aplicações agora mais diretas da Regência, que é uma das maiores também intercalações de matéria, que é a Regência Paralelismo. Isso pertence, aqui eu vou fazer uma explicação um pouquinho diferente para ver se eu te convenço. Isso, a coerção que nós vamos fazer agora, o critério que nós vamos aprender agora não pertence apenas ao português culto. Pertence à variação culta da língua no geral. Por exemplo, quando eu tenho dois verbos de Regências diferentes, e vejam o que é a tirania da Regência, eu preciso apresentar os dois complementos obrigatoriamente na frase escrita. Eu não posso omitir os complementos se eles forem diferentes. Por exemplo, uma frase que eu te dei de exemplo, li, gostei do texto, qual é o problema? Tem dois verbos em paralelismo. Como é que eu sei que tem paralelismo? Por causa do E. Os verbos são ler e gostar com Regências diferentes, porque ler é VTD, ler é ler alguma coisa, e gostar é gostar, dê alguma coisa. Se tu olha para a frase, tu está vendo claramente o objeto indireto, e não o direto. Está vendo um complemento só, eu preciso ver os dois. Se as Regências forem diferentes, eu preciso ver os dois. Verbos de Regências diferentes não podem compartilhar o mesmo complemento. Ok? Eu também não poderia fazer, por exemplo, assim, gostei e li o livro. Porque daí tu está vendo o objeto indireto, mas não tem o indireto. Cadê o complemento de gostar, gostar é gostar, dê. E o verbo te impõe cumprir a Regência obrigatoriamente. Ok? Mas seria, eu pareço que eu queria fazer mais até o seguinte, isso vale para os outros idiomas também. Só que nós não estamos acostumados a escrever esses idiomas, né? Como é que tu faria essa frase, por exemplo, em inglês? Como é que seria o similar em inglês? Se tu me perguntasse, por exemplo, assim, em português, Carlos, tu gosta de livros? Carlos, tu gostas de livros. Como é que eu poderia responder no português coloquial? Eu responderia assim, Gosta? Gosto muito? Se tu me faz a mesma pergunta em inglês, Carlos, do you like books? Como é que eu responderia em inglês? Do you like books? Vocês que sabem inglês, eu poderia responder como eu respondo em português. Carlos, do you like books? E eu responderia, like? Não, né, cara? Não. Tu vê que mesmo no inglês coloquial, eu sou obrigado a colocar pelo menos o sujeito, yes, I like. Se eu não usasse o verbo, se eu usasse o auxiliar, eu diria, yes, I do. Tá vendo? Os subentendimentos, eles não são sempre possíveis. E se eu escrevesse essa frase em inglês, se porventura isso pertencesse ao inglês culto, eu deveria dizer obrigatoriamente, yes, I like, que eu tenho que colocar o objeto direto ali. Beleza? Isso não é uma peculiaridade nossa. Até pra tu tirar um pouco dos ombros, assim, às vezes quando eu tô dando essa aula de regência, alguém me diz, nossa, eu acho justo até esse primeiro comentário, português é difícil. Cara, se tu notar, por exemplo, os resultados que as pessoas têm em linguagens e a dificuldade de alguém gabaritar uma prova da URGS, eu concordo, português é difícil. Não é por ser uma língua difícil, nada a ver, não tem esse preconceito, porque tu entendeu? Na realidade, é a nossa escolaridade, nosso treinamento, nosso grau de leitura. Quando eu concordo com um cara desse no plantão, com português é difícil, o cara se empolga. Português é muito difícil, beleza, pode ser, de repente tu tem dificuldade. Português é a língua mais difícil do mundo. Não, 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 só um pouquinho. Não, cara, não, pelo amor de Deus. Nós somos um padrão idêntico das outras línguas ocidentais, talvez até menos, né? Se tu acha português difícil por causa das preposições, tenta as línguas que não têm preposição. As línguas orientais, por exemplo, o chinês, o coreano, o japonês, não têm preposições. Tenta a português ser mais fácil, correto? O que nos falta um pouco é prática. Nós não temos uma dificuldade intrínseca. Ninguém está dizendo que é fácil, mas nós não somos um caso especial de língua. Nós somos um problema de escolaridade, ok? Como é que eu consertaria essa frase? Cara, dá um complemento para cada verbo. Então, traz o texto para frente e diz assim, li o texto. E gostei. Bota o complemento ali, meu. É li o texto e gostei dele. Correto? Ou pode fazer o contrário. Gostei do texto e olhei. Li ele. Beleza? Tranquilo? Sabe que essa é uma percepção das várias que nós vamos ver. Essa aqui é uma das percepções mais difíceis de desenvolver. Vou usar uma questão bem simples que tu acertaria, mas passaria batido por um problema do que haver. Nessa frase da 19 agora, nesse anunciado, eu quero alternativa correta. Olha a letra A. Não tenham dúvidas que ele vencerá. Certo ou errado? Errado? Eu não tenho dúvidas de quê? De quê? Regência nominal. Dúvida é dúvida de. Tem que aparecer. Problema bem comum de redação. Na letra B. O escravão me obedece ao seu senhor. Não. O escravão me obedece ao seu senhor. Não. É isso? Não. porque tem dois verbos com registros diferentes. É ama e obedece. Amar VTD. Obedecer VTI. O que você tem que fazer daí? Dois complementos diferentes. O escravo ama o seu senhor e lhe obedece. Obedece a ele. Ou ainda, o escravo obedece ao seu senhor e ama ele. Não, ele não pode, né? E o ama. Obedece ao seu senhor e o ama. Ok? Na letra C. Esse é o problema de paralelismo. Na letra B. Talvez se você só colocasse a proposição e obedece ao seu senhor, a frase seguiria errada por paralelismo. Na letra C. Prefere A. Na letra D. Quem se refere? Se refere A. Olha o problema com o problema relativo. É o livro A que te refere-se. Na resposta certa, vamos analisar as três agências que tem ali, tá? Se lhe disserem, quer dizer alguma coisa? Alguém. Disserem a ele. Certo. Que não o respeito. Respeitaram. Respeitar alguém. Respeitar ele. Enganam no. Enganam ele. Beleza? Full ocean. Muito bem. Vamos fazer essa questãozinha aqui. Não, a questãozinha ficou na letra E. Vamos fazer agora a penúltima situação de regência de crase, que é uma situação bem simples e deve fazer uma relação, acho que já natural, né? Pra fazer os testes de crase, eu não tenho exatamente uma espontaneidade plena, né? Tipo assim, o teste de crase, que nós julgamos bastante intuitivo passar para o masculino. Por exemplo, como é que é assistir a aula? Tem crase ou não tem? E assistir ao período. Tá, beleza? Mas olha só, a passagem de gênero para o masculino é efetivamente intuitiva. porque é intuitivo. Agora, a regência não é, né? Por exemplo, quando eu faço assistir a aula e passo para o masculino assistir ao período, ao show, ao espetáculo, o artigo tá acompanhando o gênero. Beleza? Mas a preposição eu só coloquei porque eu sei que assistir é verbo transitivo indireto. Vocês entendem o que eu quero dizer? Se eu não conhecesse a regência de assistir, avisar, aspirar, querer, implicar, proceder, como é que eu vou colocar a preposição? A tendência no português coloquial é evitá-la e não propagá-la. Vocês entendem? Então, se tu conhecer bem regência, crase vai ser uma matéria que vai passar batidaça, tu nem vai ter problema, tu entendeu? Agora, se tu não conhecer regência, tu tem dois problemas. A regência propriamente dita e a falta total de confiança e segurança plena em aplicar os testes de crase mais banais. Beleza? Vamos fazer então essa questão 22 agora. Olha só como é que é. Eu quero saber qual é que está correta, tá? Preferia mais assistir a televisão do que ir ao cinema. Aqui eu quero te lembrar um detalhe. Eu tenho três verbos aqui. Preferia, assistir e ir. Concentivamente, todos eles usam a preposição A. Correto? Por isso que de repente numa frase eu posso ter duas ou três crases. Porque eu posso ter várias emissões da preposição A de verbos diferentes. Tá? Só que na letra A tem um erro em preferir a mais. Aí é um erro de redundância. Pleonasmo. Correto? Prolexidade. Preferir já é gostar mais. Eu não posso usar o mais com preferir. Descartamos. Tá? Assistir à televisão. Assistir ao programa. Aí é craseado mesmo. Tranquilo. E não é do quê, né? Aí a regência do preferir é a. Então bem errada primeiro. Preferir antes assistir a televisão a ir ao cinema. Não é antes. Cara, preferir tem um pré. Antes ali. Que dá a ideia de anterioridade que não pode ser confundido com o antes, né? Outro usa um, outro antes. Outro usa o outro. Tá? Redundância. Pleonasmo. E só isso aí já mata a questão. Porque todo o resto da regência está certo e semana passada eu avisei sobre isso. Regência às vezes é empregada com outras matérias que dizem respeito ao vero, mas são outras matérias. É do costume, é da tradição, é da cultura da questão. Olha a letra C. Preferir assistir a televisão a ir ao cinema. E não do quê? E a letra D. Preferir assistir a televisão, mas com crase. Ao programa, com crase. E o resto está certo. Mas a letra D faltou a crase. E na letra E. Que a resposta. Preferir assistir a televisão ao programa com crase. Preferir ir ao cinema. Letra E, finalmente. Tranquilo? Tchê. E a última coisa que nós vamos ver aqui de habilidades e conhecimento, tá? Aí tu tem a listinha dos pronomes relativos. Que desde o primeiro uso da questão da URGS hoje, o uso 2, nós mencionamos. O pronome relativo inverte a origem da regência. Então quando eu tenho as palavras que, quem, qual, cujo, quanto e onde, eu não devo procurar a regência antes. Procedimento natural. A regência posterior. A regência anterior, perdão. Eu devo procurar a depois. A origem será sempre, então, posterior. Ok? Nessa frase simples que tu tem aí, a festa que fui estava boa. Vamos dividir as orações, né? Tu tem uma frase que é A festa estava boa. E no miolinho tu tem a oração do quê? A que fui. Qual é o verbo que esse que acompanha? Ir. Ir é ir a algum lugar. Ok? Então, a preposição migra para a frente do pronome relativo. Vamos fazer esse exercício. Vamos fazer esse teste agora. Aí eu coloquei um segundo exemplo também. Para lembrar, tá? Na primeira frase, a que fui, é regência verbal. E na segunda, a questão de que tinha dúvidas, é dúvida de alguma coisa, regência A e nominal. As duas estão valendo. Beleza? A preposição antes do pronome relativo terá uma origem posterior ao pronome relativo. Mas essa origem pode ser verbal ou nominal. Ok? Então, dá uma olhadinha agora no exercício E. Que está marcado aí, que acompanha essa questão. Aqui eu não vou fazer... Como tem muitos testes de pronome relativo, eu quero fazer um treinamento aqui. Tu nota que nesse caso, eu vou ter a análise da origem da regência. E eu vou ter também uma revisão aqui, rápida. E eu não estou te cobrando que tu saiba agora. Pode ficar tranquilo. Respira. Tem muito tempo ainda para tu saber isso aí tudo. Da regência tradicional, aula da semana passada. Então, vamos ver. Jamais me esquecerei das cenas degradantes que assisti. Esse primeiro eu vou fazer devagarinho e depois a gente vai só completando, tá? Tem um que ali, não tem? Que é pronome relativo. O que tu já sabe, então? Probabilidade de que a regência tenha uma origem posterior. O que tu tem depois daquele que? Eu só tenho uma palavrinha que é assistir. Assistir no sentido de ver. Então, é transitivo, indireto, a preposição é a. Lembra, né? Quando tu diz que é indireto, tu já tem que saber qual é a preposição. Porque não é qualquer uma. É sempre a mesma preposição específica. Onde é que ela tem que ir daí? E antes do pronome relativo. Cenas degradantes, aqui assisti. Beleza? Pode haver episódios de crase em outras ocasiões. Aqui não vai ter, tá? Não vai ter crase nenhuma aqui. Ou é o A, ou não tem nada na lacuna. O A sempre sem crase, tá? Depois a gente vai ver esse episódio aí mais pra frente. Olha a seguinte. São altos postos que aspiras. Qual é o verbo depois do quê? Aspirar. Aspirar no sentido de pretender, desejar, então. Aqui, aspiras. Qual é o pronome relativo aí? O horrendo cujo. Cujo é um pronome que vamos combinar, né? Ninguém mais usa no português coloquial. A gente resiste, inclusive, na leitura. Talvez o único uso que a gente dê pro cujo é como quase um palavrão. O dito cujo. Uma expressão pejorativa, correto? E se nós agregarmos ao cujo ainda uma proposição, fica horrível. Então eu faço o seguinte, ó. Esquece que é o cujo. Só lembra que é um pronome relativo. A mecânica do cujo para receber a proposição é a mesma dos demais. Que, quem, qual, cujo, quanto e onde. Todos eles recebem a proposição de origem posterior. Então só olha pro verbo que tá depois. É proceder. Proceder no sentido de efetivar. Transitivo indireto com a proposição A. Ata a cuja leitura o secretário procedeu. Vai frio, ok? Esquece que é o cujo. O cujo tem uma fonética horrorosa. Um uso praticamente em extinção. Mas ele recebe a proposição da mesma forma do que os outros. Beleza? Parece uma prova do Ulrichs bem seguido, tá? Vinte e nove. É simpaticíssimo, agarando que o Lázaro está namorando. Tem o quê? E qual é o verbo que tá depois? Está namorando. Namorar, lembra? É aquele verbo que mudou de posição na escala hierárquica. Foi substituído por ficar. Mas a linguagem culta segue verbo transitivo direto. Então não vai nada na lacuna. Ok? Se o verbo depois do pronome relativo for transitivo direto, se ele não emite a proposição, então não vai nada na lacuna. Bota um risquinho ali pra tu não te enganar, pra tu não pensar que tu esqueceu. Tá, mas a lacuna pode ficar em branco? Sim, pessoal. A lacuna é a vida da gente. Às vezes permanece em branco. Sobretudo quando o verbo é transitivo direto. Dá um boletinho na trinta. Que é assim, a cidade que acabamos de chegar tem inúmeras atrações. Aí tem duas versões diferentes, tá? A cidade a que acabamos de chegar, quem chega a chegar a algum lugar, no sentido de estar indo. Ok? Mas eu também poderia dizer a cidade de que acabamos de chegar. Se nós estivéssemos voltando dela, as duas são possíveis. Se tu pensou, nas duas, as duas serão possíveis, mas é claro que com sentidos diferentes. Na trinta e um, a biblioteca que usamos, foram. Aí o verbo é ir, né? Quem vai, vai. A algum lugar. Na trinta e dois, os privilégios de que o político por causa do abdicol, abdicardê. São muitos os credores quem pretendo pagar. Lembra como é que é pagar e perdoar? São VTDIs. Só que o que tu paga, a coisa, é o AD. E a quem tu paga é o AI. Como aqui eu estou pagando aos credores, vejo um pronome relativo quem, que substitui pessoa. Então é pagar alguma coisa a alguém. A quem pretendo pagar. Tem que ir a preposição a. Esse é o candidato cujas ideias simpatizei. Vem o cujas de novo, mas esquece o cujo. Só olha o verbo que vem depois, é simpatizar. Simpatizar é simpatizar com alguma coisa. Com, cujas ideias simpatizei. Beleza? E o último ali, que já está até marcando de cabeça em calcular. É, são inúmeros os problemas que o autor se refere. Quem se refere, se refere a alguma coisa. Ok? Beleza? Muito bem. Che, aqui eu queria fazer uma ressalva. Isso aqui é um fechamento do que nós vimos até agora, bem importante. Que é a ideia da regência com a sintaxe. Eu estou dividindo aqui. Tu vai ver que logo, logo eu estarei te cobrando. E muitas vezes ainda no livro 1 isso ainda vai aparecer. A diferença de funções sintáticas que são sempre com preposição e sem preposição. Então a regência também é um definidor dessa função sintática. Se tu pensar um pouquinho, tu vai te lembrar que tem algumas coisas que tu já sabe. Digam aí, funções sintáticas que tu sabe que são sempre sem preposição. Como eu estou trabalhando duas semanas aqui, o objeto direto, mas além do objeto direto, o sujeito também é sempre preposição. E isso não é uma perspectiva casual. É uma sistemática da sintaxe. Quais são as funções sintáticas que tu vai analisar sempre sem? O que tem que ser sempre sem preposição? Sujeito, objeto direto, aposto, vocativo e o predicativo, complemento do verbo de ligação. Ou seja, repetindo, sujeito, objeto, aposto, vocativo e o predicativo. Correto? E a recíproca verdadeira para as funções preposicionadas. Quem sabe, por exemplo, que vai ter que ser preposicionado o objeto indireto? Não é verdade? Mas junto com o objeto direto, adjunto do verbal, função que nós falamos hoje, adjunto do nominal, complemento nominal, que mais? E o agente da passiva. Beleza? Objeto indireto, adjunto do verbal, adnominal, complemento nominal, e o agente da passiva. Tranquilo? Nós não vamos usar isso aqui agora. Nós estamos usando pelo menos duas ou três, você tem que saber, né? Sujeito, objeto direto e indireto, base da análise da regência. Beleza? Isso você já sabe. Mas as demais vão sendo incorporadas aos poucos, mas terão essas marcas aí muito características. Che, obrigatório agora, tá? O livro virtual, que vocês já estão fazendo, vamos começar a implementar muito aí nessa semana, vai haver novidades. E os testes 3160, que inclui também a letra C, correto? Testezinho da letra C, separar D e A ou juntar D e A, tá explicado lá no vídeo de correção. E também as 50 frases no final, 50 frases com problemas de regência, em que nós vamos revisar tudo o que eu te mostrei agora aqui. Problemas de regência, problemas de regência com problema relativo, crase, paralelismo e aí sucessivamente, ok? Muito bem, pessoal do PP, taca-lhe pau nas provas e também o livro virtual. Valeu pessoal, boa semana e olha só, próxima aula, classes gramaticais. Não venha achando que é fácil, porque nós vamos mergulhar nos pressupostos mais maltratados do ensino primário, ok? Diferenças entre classes e sobretudo a sua aplicabilidade. Valeu, até a próxima. Abraço. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Obrigado.